Mas surpreendente mesmo é a força cultural que Muqui possui, com jovens enganjados a saírem da zona de conforto e fazer realmente a diferença no meio em que vivem. Agora você vai conferir o lançamento do primeiro festival de TV e cinema independente de Muqui e vai conhecer também dois jovens que estão fazendo história no Espírito Santo. O primeiro festival de TV e cinema independente de Muqui tem como objetivo da visibilidade as obras de audiovisuais já produzidas no nosso estado. E você vai conferir agora o lançamento deste evento que com certeza vai ficar marcado na agenda cultural do Espírito Santo. O FECIM é realizado pelo Grupo Cultural Etc. E uma das pessoas que estão à frente é o Léo Alves, um jovem pensante muito inteligente que já tem até livro lançado. Esse festival, ele foi criado, é uma realização de qual sonho? Olha, é a realização de muitos sonhos, porque o festival não é um evento sozinho. Ele tem uma programação paralela que tenta contemplar ações de poesia, ações de teatro, dança e utilizar ele como um canal de referência para as outras atividades de realização juvenil em Muqui. A gente não vê um espaço em que o jovem esteja à frente, tomando a frente de um evento tão importante, às vezes pegando responsabilidades que ele nem costuma ter no dia a dia. E para a gente, às vezes, é bem doloroso receber algumas críticas, tem dificuldade, todo o processo, mas é bem prazeroso no final. O saldo é sempre positivo e a realização de um sonho coletivo, esse festival. E essas manifestações culturais que estão sendo realizadas agora, que vai acontecer no festival aí que vocês estão lançando hoje, que vai acontecer em novembro, ela se dá ao fato de vocês terem nascido, terem sido criados e terem vivenciado toda essa cultura que existe em Muqui? Com certeza. A gente cresce num ambiente, algumas pessoas falam, ah, isso é uma cidade velha. A gente já entende de uma forma diferente. A cidade, ela é cenográfica, então ela inspira a gente a criar. Mesmo que com câmera digital, mesmo que com celular. Então a proposta do festival é isso. Valorizar as pessoas que começaram dessa forma, num ambiente cenográfico como o Muqui. A gente percebe que o Muqui ainda não tem um patamar ainda de divulgação, né? O Muqui já foi citado agora em Filistampa, na novela do Agnaldo, que foi um super parceiro nosso, e adorou a cidade também. E é um sonho, sim, de quem cresce aqui dentro. Só quem cresce aqui em Muqui sabe a necessidade que a cidade tem de ser jogada para o mundo, e de receber pessoas e visitantes que, como vocês, estão curtindo a cidade e valorizando aquilo que o Espírito Santo tem de melhor. E quais diversidades vocês esperam reunir no festival? Olha, a gente tem recebido tantas inscrições de pessoas que a gente nem imaginava, de núcleos independentes. E o que eu fiquei mais feliz foi de ver realmente a diversidade. Eu pude assistir alguns clipes no YouTube das pessoas que se inscreveram, e perceber que tem filme na categoria religioso e de quem já produz, porque o Grupo Cultural, etc., o primeiro filme que a gente produziu foi junto com a Pastoral da Jumentude na igreja, que é essa coisa de interior, a gente vai para a igreja, filma na igreja. Então isso é muito interessante, a gente se reconheceu nos outros núcleos. Olha, é um núcleo que é como a gente. Infelizmente a gente não pode bancar para que todos venham no festival, porque o orçamento é limitado, o primeiro festival. Mas a gente tinha vontade de reunir todo esse grupo e fazer um encontrão, onde as pessoas se encontrassem, se conhecessem, para trocar ideias, trocar experiências, enfim. A gente pretende valorizar essa diversidade que existe, principalmente aqui em Muqui, que é dança, hip-hop, teatro, música, tudo num evento só. Como eu falei, é a proposta do festival. E os convidados principais que a gente já tem confirmado são autores de novelas, que são a Duca, Rachida e Thelma Guedes, que escreveram o Cordel Encantado, que foi uma novela super aclamada pela Cris, tem Bernadette Lira também, que é do Espírito Santo e que trabalha com o conceito de cinema de bordas, que são pessoas que fazem filmes com câmera digital, fazem filmes com celular e tal. E além da Bernadette Lira, o João Alegria, do Canal Futura, que o Canal Futura tem sido um parceiro nosso também, e mais quem? Cavi Borges, o diretor do Rio. Muita diversidade, muita informação. Muita gente para confirmar ainda. E obrigado. E para falar um pouco mais da parte técnica do festival, vou conversar com outro coordenador, que é o Jussan Silva e Silva, que vai falar para a gente para quem esse festival é destinado. Bom, o Fecinha se destina a qualquer pessoa, qualquer pessoa que trabalhe com audiovisual, que produza vídeos de qualquer gênero. A duração tem que ser de 15 minutos. E qualquer pessoa que trabalhe com audiovisual, qualquer jovem que produza vídeos curtas, documentários, tem disponível essa facilidade de estar dentro da programação do Fecinha. A programação diversificada, nós temos aí o Fecinha para crianças, com oficinas, com uma nova proposta também para as crianças da cidade, para os visitantes. Teremos também dentro do próprio festival, vários workshops, mesas de debate. Então, o Fecinha é, sem dúvida nenhuma, um leque de possibilidades. Jussan, muito obrigada. A gente agradece a oportunidade, nós que viemos lá de Vitória, conhecer um pouco mais de Moqui. Conferiu, a galera aí de casa conferiu na matéria anterior, o centenário, conferiu um pouco da cidade. E parabéns aí pela iniciativa sua, do Léo, e de toda a equipe que estão com vocês. Nós que agradecemos, na verdade, esse é um trabalho integrado. De todos os jovens do Moqui, de todos os jovens criativos. E nós estamos aguardando vocês aí de casa, para participarem e estarem com a gente aqui em Moqui, nos dias 1, 2 e 3 e 4 de novembro. De 1º a 4 de novembro. Venha viver poesia, teatro, dança e música. É hora de ver a menina crescer e evoluir. Primeiro Festival de Cinema e TV Independente de Moqui. Os agradecimentos são para os anfitriões do festival, que são o Leo Alves e o Jussuã, pela simpatia. E também, mais uma vez, dá os parabéns por eles e toda a equipe do Etcetere, pela iniciativa dessas manifestações culturais que só acrescentam no desenvolvimento do nosso estado. e também, mais uma vez, dá os parabéns por eles.